vai cá oi 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 homem que demora desse carro ai velho trabalhava nessas paradas ai é ligeiro oh rapidão to mais que não seja um cara atrapalhado ai senão vai ser várias ondas desse carro ai nós dois homem pelo certo olha porra o cão chega logo lá vai vir oi oi boa tarde boa como é seu nome sou o clínio pera ai é jefes jefes é isso mesmo é isso mesmo nossa bom rapaz ai tá indo no destino ai não tá não vou lá pro matatu vai matar não pera ai coroa qual foi coroa o matatu é o nome do lugar que eu vou homem tá viajando ai é o barro lá né irmão matatu pelo certo oxe qual foi coroa viajando ai é morreu morreu ah quase você mato velho ah sim tem problema tá coroa vamos coroa pô rapaz pô que viagem coroa quase morre pô rapaz pera ai rapaz não me chama de coroa não irmão não morre como foi coroa eu fui coroa não velho você não é coroa não coroa sua mãe coroa minha como é que você vai de minha mãe coroa você ta viajando ai velho minha mãe o que velho minha mãe não é coroa não meu homem minha mãe é rainha homem pelo certo minha mãe é rainha é sim coroa eu to saindo já porra adiante ai meu coroa fomento fomento nada o pessoal hoje dia ta tudo estressado estressado o senhor que ta estressado qual foi coroa que ta estressado assim rapaz pô eu até lhe pedi um perdão ai se você puder me conceder um perdão porque foi eu tomei um café ai velho a situação eu to bem tava atribuado esse café ai meu homem é a situação do coroa né velho vai aqui a coroa você tirou a habilitação claro que eu só tenho tão de habilitação já ah trabalha de aplicativo quanto tempo já coroa outro tempo já vai aqui a coroa sabe da cavalo de pau olha nego eu trabalho com aplicativo trabalho com o tri pô precisa ser ignorante assim é tu to perguntando pelo certo negão só que você dizia eu sei fazer a parada to conversando normal eu também to conversando normal homem não to ter nada aqui não eu to de boa eu to de boa hoje estou pronto para lavado pô qual foi coroa meteu ai eu também já fui bicho solto é mesmo coroa você já bagunçou aonde coroa carnaval eu dou um bocado de morre gente é mesmo coroa é carnaval é uma honra carnaval é carnaval eu gosto de égua é carnaval como é ma égua você gosta de égua você gosta de égua você gosta de égua não sei negão to perguntando para dialogar aqui com você até a viagem acabar negão pelo certo ai 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 estou perdido estou perdido o que eu atenção senhoras Tonfo a 300 metros vire a esquerda a 300 metros vire a esquerda é vira a esquerda e ele é para cá não você está virando a direita aí coroa qual foi é a esquerda nenão não você está me levando para onde esteja a esquerda é para lá nenão eu não você virou para cá pera ai eu vou ter que fazer a bota nenão ah que viagem isso coroa pensei que você conhecia salvador negão rapaz eu conheço ai eu conheço salvador com umas pregas de meu filho aonde conheço tudo é mesmo o que está faltando o que tem você desliga o gps e sai ai de boa de boa é mesmo de boa humm desliga ai vá não vai não né agora já está ligado desligado para mim tudo certo é porque ai já está já no problema já do aplicativo você gosta de mulher coroa ou a mulher ai você é a mulher você é uma coração ou coroa viaja em mulher é brigueiro velho né coroa é brigueiro velho né coroa me dê ideia o que você faz com a mulher quando você pega ai viaja meu Deus eu me tequendo porra nenhuma coroa é mesmo homem é mesmo homem você toma aquelas paradas aqueles remédios né coroa para ligar para ligar para ligar o coroa mete mesmo no remédio é sim foi de chuva chegando está chegando o que rapaz aqui aqui né homem porra pelo certo por coroa gostei deu uma estrela para mim não estou ligando eu trabalhei essas paradas é pelo certo bata minha mão aqui coroa pelo certo você gostei gostei é isso aqui é meu né isso aqui é tipo meu isso aqui é tipo meu aqui é isso é isso o coroa você tem que dar uma olhada na prega do socorro ai que você me deixou no lugar errado que lugar errado eu já peço com o tempo aqui tá errado nem na moral véi deixa eu levar o carro ai na moral não deixa eu levar deixa eu levar deixa eu levar ai na moral deixa eu levar ai adianta coroa ô coroa ô coroa viagem vai lá no fundo lá ô o que está acontecendo não está acontecendo nada homem vambora vambora que banco é esse aqui coroa ô rapaz devagar meu pai devagar meu pai devagar o que negócio eu estou atrasado já devagar o que negócio chega lá bota a parada lá fica tudo certo o negócio já foi devagar devagar eu estou indo devagar homem isso é maluca ah rapaz não nego está tudo certo aqui ó quando o cara chorou aqui fala assim ó pega a esquerda coroa você tem que pegar a esquerda mesmo pelo certo aqui assim ó coroa ó pelo certo aqui ó a esquerda ó coroa você pega a esquerda toda 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 assim ó coroa ó depois você vira ó coroa ó ó coroa e aí a gente vai se saindo assim ó pelo certo aqui ó coroa ó aqui aqui ó aqui ó homem aqui ó homem aqui ó homem é aqui ó pega seu carro aí por ó pelo certo muito obrigado aí capulho é uma luta velho e aí rapaz oi 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 Que merda! Que viagem, véi!